Olha só, depois dos impactos provocados pela greve dos caminhoneiros, os Correios retomaram os serviços com dia e hora marcadas. Olha só, os prazos de entrega para todas as modalidades de postagem também já estão normalizados. No fim de semana, mutirões serão feitos para agilizar o tratamento e a distribuição das cargas que estão chegando às unidades operacionais aqui da região. Esse acúmulo, segundo os Correios, foi inevitável, já que os caminhões, carros e furgões da empresa ficaram impedidos de chegar ali ao destino por conta dos bloqueios nas estradas ou então por conta da falta de combustível. Então quem usa Sedex 10, Sedex hoje, aquele Sedex que é com horário programado para o dia seguinte, agora já pode voltar às agências dos Correios porque o serviço foi normalizado.